Tá começando sempre um momento emocional. Tá bom no peito. Não, ele tá aparecendo a cara dele direito, mas no peito. E aí, Max, tá bem, Max? Eu tô bem, e vossa mercê? Como está? Olha que blusa bonita que ela tá usando. É, tá bonita mesmo. Respeito, né? É, quer dizer, a blusa é bonita, mas ela ficou mais bonitinha, não foi? Cadoso. Ô, Max. Cadoso demais. Meu Deus, aqui tá um caldozinho bonitinho, tá bom aqui agora, né, gostosinho. Ficou, né? Tá animado aí, moça? Aqui tá bom, aqui tá onde se fica. Tá apertado. Tá apertado aqui, né? Aqui tá apertado aqui, assim, que é a bundinha dela assim, não pode mostrar, não. Não pode mostrar, não. Aí, depois fica... Aí, o vídeo fica amarelo, fica chorando depois. Aí, meu, o vídeo tá amarelo. Fala, mas filma você quando você fala. Aprenda, tá aprendendo. Tá ficando bom, hein? Tem gente elogiando você já. É, tá ficando bom. Gosto de ver, né? Se não for cegado, eu vou estar se fudendo, né? Pelo amor de Deus, né? Fala palavrão mesmo. Depois, mano, tem que aprender isso aí. Você é um cara muito bonito, então se filme. Ô, Max. Ó, quando você tiver... A mão é que é bom que fala, tipo, mostra, né, o que você tá falando. Quando você estiver falando, você se filma. Ah, entendi. E aí, quando você estiver falando, apontando pra pessoa, você aponta sempre o dedo assim que fica legal no vídeo. É porque, tipo, eu falo assim. Ô, Max, e tal, 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 tal coisa. Isso, viu? Você tá aqui, ó. Mas eu faço aqui, a gente, ó. Isso. Aí, quando eu vou conversar, eu não mostro eu, porque eu tô falando com você. Não, mas quando você estiver falando, você mostra você. Ah, pro povo vai bater na boca conversando. Exatamente. Fica melhor o vídeo. Aí fica uma aula de YouTube aí pra você. Ah, e você que já tá começando aí e... Mas você, eu tenho que se representar também, ó. Muito prazer pra você que me conhece. Eu sou o Roniel. Mexa a boca. Eu sou o Roniel Mota. Eu posto vídeo nesse canal aqui todos os dias. Então, se inscreve aí, deixa o like, fechou? E eu tô aqui com... Max, Viana, Alice e a Clara Maravilha. Clara Maravilha, né? Não é melhor trocar o arroba pra Clara Maravilha? Fica bom, né? Gostei desse aí. Gostei. Gostei. Todo mundo tem um adjetivo no nome? Você é vigarista. É. Roniel, quando você vai sair fazendo... O que cara é essa, velho? Que ninguém bugou, não sabe o que dizer. Ô, Max. É, Max, você que é um cara vivido, conhecido. Que tal, ela me chama de véio. Tipo... Eu sou mesmo. Mas, é, já tá barbado, tá quase igual a mesma. Tá só inveja. Só pelo de saco, né? A inveja que ele quer, é o que ele chama de barba. A minha barba vai processar a sua, porque você fala isso. Ó, quando você tinha 18, você não tinha barba como eu tenho. Não tinha, não. Eu fui ter barba com 27 anos. Fala depressão. Sério? É, só depois que eu tomei os Danone. É, né? Daquele modelo. Max, já que nós estamos aqui tendo essa conversa interessante aqui com todo mundo aqui, assim, juntinhos. Todo mundo juntinho, assim. Por que a gente não faz, tipo, sei lá, alguma coisa, tipo, em casal? Não sei. Então, você é casal aqui? Você tá maluco? Não, não precisa ser casal, assim, casal. Mas, tipo, vai alguma coisa assim, tipo, pra mudar o clima, sei lá, tipo, melhorar. Mudar o clima? É. Cara, só se eu comprar uma luz de LED pra colocar a luz de ferro. Vou comprar um condicionado pra mudar o clima. É. Um aquecedor. Eu topo um aquecedor. O clima, mano. Esse negócio de casal aí, isso dá ruim, moço. O que dá ruim? Dá ruim, moço. Tem gente que não dá ruim. Não, a gente perde seguidor no Instagram. Tá, e elas perdem seguidor no Instagram. A gente ganha. Elas perdem seguidor no Instagram. Não necessariamente. Eu que não vou postar foto com homem pra descobrir. Quem te disse isso? Max. Ah, tá, agora entendi. O Max disse isso. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. Não. Mulheres, comenta aí, mulher. Se tiver alguma mulher assistindo reunião, né? Mas se tiver, comenta aí, ó. Ninguém quer ver. Olha os caras, olha os caras mesmo. Os caras, vocês estão assistindo aí. Vocês assistem. Você, quando vê uma menina, que você tá lá, sempre vendo os bundinhas dela, as coisas que elas postam de manhã, não sei o quê. É começar com essa foto de casal. Aí você posta com um cara. Fala assim, você já não deixou de seguir pelo menos uma delas. Fala pra mim. Não mente nos comentários, não. Vai. Não, se for umas fotos de casal, tipo, nível Twitter, beleza. Mas nunca é nível Twitter. Não, é só o meu namorado, assim. É, assim, umas fotos de um dia. Ah, não. Não. Não, assim. Ah, tipo, da minha amiga polonesa. Ela postou uma foto do lado do namorado, ela segurou no peito dela, com todo o respeito, né, porque aquela foto, minha mão, foi uns 5K que apareceu. Mas eu tenho certeza que teve gente que parou de seguir ela. É, mas tem umas pessoas em cima e das outras pessoas, não sei o que é. O que eu tô falando, pô? Então, se você tá aqui e quer trabalhar essas paradas, não mede casal. Não, mas tipo, aqui, nós é uma coisa, é novela, não ia dar nada, pô. Ah, você quer fazer novela? Não é, você acha que eu vou namorar aqui, é com, meu Deus, né, Max? Me poupem, né? É, mas não quer, né, se ela quiser. Não, não queria. Hoje é namoro, não dá. Mas e a Clara Marumbi? Eu não, 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 não. Aí, 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 eu esqueço, né? Eu tava longe, eu tava encostando de novo. Eu acho que é o, o clima... Não tem clima. Meu Deus, eu tô todo, todo ceduro aí, né, aqui. Eu tô me deixando aqui doendo, mesmo. Ai, Tony. Vai. Me bate o Max. Quer? Não. Ó, Max, você... Por que o povo não fica com dor de cabeça, gente? Ah, não vou criticar, não. Você fala de tudo que... Não, se Max falar... Eu me incomodo até com o Max gravar com a gente na cama. Você nunca falou nada. Eu já falei, eu já falei. Não, 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 não. Eu não gosto de voz. Mentira, mentira. Ó, peraí. Eu, quando eu pego aqui minha camerazinha, eu vou gravar você, eu tô filmando você aqui, certo? Aí, pra eu gravar, eu viro pra mim aqui e eu me filmo. Só que nessa transição, eu sempre corto. Você pode ver que no meu vídeo lá, não tem gira. Sempre que eu tô falando, aí você terminou de falar, eu paro, aí eu giro, aí eu corto, você giro e já vem pra mim. Eu tenho esse cuidado. E você não é dito? Aí, tá viu? Quem é que eu não é dito? É só o vídeo. Então, você já é dito, não é? Não, na verdade, tem elogia aí que tá editando. Então, já é dito. Colocou uns memes, colocou a roupa lá. O pai, o pai, o pai aqui é, tá ligado, outro nível. Não, mas aí que tá, você sabe. Você não faz o que você quer. Ele é preguiçoso. É porco. O que um canal do YouTube tem a ver com um porco? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que o culo tem a ver com as calças? É tudo. Você não é porco. Pra quem me chama de porco, eu fiquei até estressado aqui. Eu me estressei. Eu me estressei porque eu sou um cara estressado. Mas quando eu vejo ele, meu coração fica mal em mim, meu Deus. Mas eu fiquei estressado porque... Dois trabalhos, ficar desficado. Oi? Dois trabalhos, ficar desficado. O que é isso? Ficar estressado e se acalmar. Ficar desficado e estressado. Eu não entendi, mas depende só do que você quiser. Eu fiquei com mais duro. Não quero de nada. Sai de nada. Porque dá no vídeo. Porque quando não tá... Meu Deus, não chamei. Que mentira. Você fica deitando no meu colo. Ó, ó, gente. Só não me despachar. Porque ela gosta. Mas o seguinte é... Gosta mesmo. Tem uma cota diária de espancamento. Se não o menino aparece roxo nos vídeos, vão dizer que a gente tá maltratando. Max. Ou bem tratando. É, né? Não, a gente acertou um limite. É só duas surras pra cada uma por dia. Senão o pó vai ficar roxo e não vai dar certo. É engraçado que eu não sei dessas histórias, né, Max? Eu nunca vi. Todo mundo sabe. Só que eu não sei por que eu não sei. Quantas vezes por dia a gente vai? Só duas, cada uma. A gente chegou num limite pra não machucar. Tá bom. Deixa essa parte de apanhar pra lá, porque eu não quero sair como apanhador aqui. Tem sorte que a Júlia não tá aqui. É. Não era uma sorte na vida. Não, Max. Agora você falou. Agora, meu Deus, a Júlia. Meu Deus. A Júlia aqui. Meu Deus. Meu Deus. Ó, deixa ela em paz, velho. Meu Deus. Só vou te dizer isso. Meu Deus. Deixa ela em paz. Max, meu Deus, Max. Tá avisado. Meu Deus, Max. Meu Deus. Meu Deus, Max. Será que eles dizem que na hora que furam, que só fica numa palavra? Não, deixa ele. Deixa ele. Vai apanhar. Não só dela, mas tudo bem. Mas, meu Deus, Max, aquela mulher, Max. Aquela estrutura corporal, fisicamente assim, estrutural, Max. Pai, eu vou te dar uma... Ali você tem que comer muito arroz com feijão. Talvez não. Tô dizendo. Talvez não. Deixa eu nascer de novo. Nem arroz, feijão, nada. Ali não é casa de beleza, não. Gente, agora eu vou mandar um papo reto aqui. Ali não é casa de beleza, não. Ali é outra vibe, mano. Agora eu vou contar um negócio aqui pra vocês. Você quer que o povo ache que você é feio? Você não é feio, não. O povo fala que você é feio. A sociedade classifica como feio. Não, peraí. Não, não, não. Não tô falando de beleza, não. Caralho. Mano. A Júlia casou com o mítico, velho. Então não precisa. A Júlia casou com o mítico, mano. Então não é beleza que conquista ela. Quando é... A última coisa... Só que não é você também. Não. O que ela falou quando ela desceu, ela me abraçou. Ela falou assim, você é engraçado, eu gostei de você. E por conta, mas ela é educada. É? Nossa, que bom. Tá confundindo. Fui educada, não estou te dando mole. Ela está vivendo a novela inteira na cabeça dele. Eu não falei que ela me deu mole. Eu só falei que ela me achou engraçado. Ela foi educada. Como o povo acha que me acha engraçado. Não, tem isso, gente. Acha engraçado, ok. É muito diferente. Meu Deus, que homem. Não, não é? Não, mas teve aquela palavra, né? Tipo, de... Tudo da sua parte, né? Não, não. Do seu sonho. Aí você acordou todo mijado. Cagado. Não confunda. A Júlia é nossa amiga. É, lógico que eu considero... E não vai passar disso. Nunca, mas você acha que eu quero... Eu estou falando sério. Olha nos meus olhos. Para de ser gado. Olha, irmão. Você acha que eu ia dar em cima da Júlia? Eu também. Não, mas o assunto aqui... O assunto é... Depois que morre... Eu ainda vou fazer aquele exposto. Nossa, eu gostava tanto. Era tão amigo. É. Vai me dar um hype desse. Morre lá. Deixa eu postar essas coisas. Me dá seu hype. Que hype? Que hype? Vai morrendo. Vai sair em sete fofoca. Meu Deus. Eu faço pochazinha. Sugo o hype. Meu Deus. Perdoaivo. Pecadora. Quer dar o golpe no... Enfim. Vamos lá, Rony Lanchas. Qual que era a ideia de novela? Me dá mais desse. Você quer fazer novela? Eu gosto de novela. Então me dá uma ideia pra gente fazer a novela, vai? O seguinte da novela é o seguinte, Max. Aqui tem... Muita mulher pra muito homem, Max. Aqui tá tendo... Muita mulher pra muito homem. Não, aqui tem pouca mulher pra muito homem, Max. Que muito homem? Só tô vendo um. Eu. Só tem eu de homem aqui, Max. Tem eu de homem. Um. Você não é... Pra minha classificação, você não é homem. Tá. Mas, tipo... Tem pouco... Tem pouca mulher pra mim, Jão. Tô te falando. Não tem nenhuma, né? É, realmente. Tem que ter pouca demais pra mim. Ai, tá. Mas com um mulherão desse do seu lado, você fala que tem pouca? Não tem uma mulher. Depois ele reclama que tem muito cabelo na casa, que tem calcinha pra todo lado, que onde vê tem calcinha estende. Ele quer usar nossas calcinhas, amiga. Eu já percebi. Ô, Max, depois que a pessoa casa, ela enjoa. Ai, de novo esse papo. Mas depois que ela arruma uma mulher nova, ele adora. A gente... Mano, velho. Se levar em consideração, nós três tá casada menos de um mês, você quer outra? Você já quer outra? Que pelo menos me trate bem, que é importante. Então você quer mulher aqui. Você tá vendo isso? Trair na gente no casamento de menos de um mês. Você não trata a gente bem, o que que vamos te tratar bem? Eu não trato. Comprei flores para aqui. Tratei aqui bem. Que lugar era flor? Ela não me comprou. Eu levei um tapa na cara. Você tinha que comprar no mínimo um buquê de rosas. A Julie me elogiou aqui. Ela não vive com você aqui 24 horas. A Julie me elogiou. Por isso que ela elogiou. Não, mas é um privilégio estar do meu lado. Sabe quem eu sou? Cabe Maria. Você sabe quem eu sou? E quem não sabe? Faz o quê? Aí, não sei. Mas o seguinte é... Procurar no Google. Não, mas eu vou defender você no negócio da flor aí. Ó, o Niel disse que ia comprar a flor, mas não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Porque gastou tudo com as roupas dele. Aí, ele comprou a flor do dinheiro que ele tinha. Por quê? Porque o que vale é a intenção. Não, a flor está lá no cemitério. É o que vale a intenção. Isso. E tipo, quando você... Você no vídeo falou que gostou. Era vídeo. Isso aqui também é vídeo. É vídeo. Não, eu acho que ela pensa que no meu canal tipo... Vou chamar a Clara agora de cara do Pix. Eu acho... Eu acho que ela pensa aqui. Aqui está o seu canal. Aqui está o meu canal. Cadê? Não tem. É tipo isso. Só o seu canal que vale. O meu não vale de nada, né? Para de festecer nesse buraco aí. Quer ver de baixo? Nossa! Querendo. Ela ia pegar no coletinho. Já se iludiu. Viu? Já se iludiu. Se iludiu de fácil. Depois eu não quero que a gente bate nele. Vai bater por quê? Vai ficar se iludindo. Tem que bater alguém para acordar. Eu te devo dar um mundo no meio da sua casa para você acordar para a vida, então. Porque pelo jeito que você vive... Meu Deus! Era uma porrada a cada segundo. Tenta. Vê se é homem. se eu fosse de bater eu ia ser processado eu não quero mais eu estou na minha juventude. Porque ele ia dar nada. Você ia ficar apanhando e ser processado. Só isso. Então vai. Vem frente. Vai. Não caia nesse gol. Não, Max. Não, agora eu te falo. Real. Se eu fosse bater, eu ia ficar apanhando e ia ser preso. Só isso. Mas não vale nada, rapaz. Se fosse pelo menos a Juliacin ia ganhar uma coisa e triscar nela. Vou dizer a real para você. Para mim. Para mim, ó. Para você. Ela gosta de você e não assume. É. Aquele amor assumido. Todo mundo já percebeu. Todo mundo. Só que... Quando a Juli vem aqui, você viu o Doc do Mondeiro? Viu lá? Eu não falo nada. Eu não falo. Ficou com um ciúme. Eu só fico quieto. Não lembro. Pode bater na minha cara. Para gravar. Meu canal só dá. Pode bater na minha cara que eu não ligo. É fake news. Me bate. Eu não falo nada. Olha aqui. Mas depois que eu arrumar uma menina... É, que isso que eu estou falando. Depois que eu arrumar uma pessoa... Você é solteira. Vocês vão ver. Então o vídeo foi esse aí. Vai dar valor. Vai ficar com ciúme todo. Não dá valor. Depois que eu arrumar uma menina boa, bonita, gata, maravilhosa. Ai, eu vou calma. Com tanto imóvel. Olha quem visualizou os stories da Larissa. Felipe Neto. Que legal. Que Larissa? Quem é a Larissa? Uau. Meu Deus. Assim fica difícil. Olha a Larissa mesmo. Ah, eu conheço ela. Top, Larissa. Eu fiquei com ela. Meu Deus. Que vídeozão que ela te deu agora. Meu Deus. Ó, gente, o vídeo foi esse. Se inscreve, se comenta, compartilha o vídeo. O vídeo já ficou muito longo. Desculpa se foi um vídeo estressante que eu já fiquei estressado aqui também. Mas olha... Ai! Que tesouro. Rapaz!